Música Enquanto a celebração, a decoração do Pártenon, que está na Acrópole Ateniense e tal, se refere a acontecimentos imemoriais, que não são tocados pelo tempo e tal, o Arapássio é o contrário, se nós, por exemplo, se a gente analisar o movimento dos olhares, olha, quais são as direções dos olhares? Os olhares se cruzam, está vendo? Os personagens, eles olham em direções opostas, o que vai dando justamente a expressão de uma grande profundidade e de uma grande representação espacial do Arapássio, que efetivamente não era grego nem clássico, não era grego no sentido nem clássico nem arcaico do período da história grega. Então, ali há uma série de crianças, etc, tal, que aparecem na procissão do Arapássio. Tem uma parede de Arapássio que um adulto volta-se para uma criança e coloca as mãos, assim, sobre os lábios, o que demonstra que esse gesto de silêncio é um gesto imemorial, faz assim, ele se volta, tem uma criança, ele também tem uma criança, está vendo? E é, na realidade, como se trata de uma celebração religiosa, é porque essa decoração está na parte externa de um templo, ou um adulto volta-se para uma criança e faz assim, quer dizer, pede efetivamente silêncio a ela. Esse aqui é um templo, também do período do Augusto, por volta de 15 a.C., está numa cidade francesa chamada Nimi, numa cidade do sul da França. E justamente pelo fato de ele estar numa cidade do sul da França, ele tem uma denominação francesa, chama-se Maison Carre. Maison Carre, quer dizer, é a casa quadrada. Mas é um templo romano, quer dizer, é um templo romano da cidade de Nimes. E ele dialoga com os templos gregos. O que ele tem do templo grego? Tem, por exemplo, as colunas. Qual é o nome que se dava, por exemplo, a um templo grego circundado por colunas? Chama-se, é um templo períptero. E o espaço entre as colunas chama-se peristase. Então, se você tem um templo sustentado por colunas, é um templo períptero. São as colunas que o sustentam. E o espaço entre colunas, peristase. Está vendo? E é um templo romano, por volta do ano 15 a.C., que se encontra numa cidade francesa de Nimes, com essas características do templo grego. Mas com particularidades romanas. E quais são as particularidades romanas? Novamente, aquela relação de absorção, de empréstimo do patrimônio cultural grego de transformação. Primeiro aspecto, que é romano, não é grego. O templo, a meson carreia, a casa quadrada que se encontra em Nimes, ela não é inteiramente sustentada por colunas. Está vendo? Tem paredes. Metade dela é sustentada por paredes. De tal maneira que a meson carreia é um falso períptero. Enquanto o templo grego é inteiramente sustentado por colunas, aí no caso específico desse templo romano, ela é só metade sustentada por colunas. Tem efetivamente também as paredes. Por outro lado, enquanto o templo grego era construído em superfície plana, a meson carreia romana, ela está sobre um pódio. Está vendo? Está sobre um pódio elevado. E a via de acesso a esse pódio é predeterminado pelo próprio monumento por meio de uma escadaria monumental. Você tem uma escada monumental que fica na frente dele. Por exemplo, um templo grego, você entra por qualquer um dos lados. Enquanto que os templos romanos estão ligados a uma ideia de conformação de caminho. O que significa isso? Ele estabelece previamente a trajetória que o fiel, se tratar de um templo ou a pessoa, tem que fazer para ter o acesso a ele. Então, você tem uma ideia de caminho. Está vendo? Como você tem uma escadaria monumental e ele só tem uma abertura por um dos seus lados, ele indica o caminho que o fiel tem que fazer para chegar até ele. Então, essa é a particularidade romana. Olha, ele é um falso períptoro porque tem parede. Ele está sobre um pódio, portanto, ele está elevado, que efetivamente o templo grego não estava. E segundo, uma ideia de conformação de caminho. Isso é romano, não é grego. Embora ele tenha esse diálogo com os templos gregos. Por outro lado, bom, aqui é um teatro romano. De fato, não se trata de um teatro, é uma ruína do teatro de Roma. Esse aí é o fórum, o fórum romano. E é bem romano. Olha, é uma ruína de um teatro que foi construído pelo Caio Otávio, pelo Augusto, em 20 a.C. E ele deu o nome, esse teatro, do seu sobrinho. O teatro de Marcello, no vocabulário atual, na época do Augusto, era Marcelo mesmo. Era o teatro de Marcelo. Augusto não tinha filhos. E ele imaginou passar o seu poder, na linha de sucessão imperial, para o seu sobrinho. Como é que chamava o sobrinho de Augusto? Marcelo. Só que o Marcelo morreu. Aí Augusto deixou a barba crescer. Tem esculturas de Augusto que ele estava com a barba grande e tal. Estava de luto por causa da morte do sobrinho Marcelo. E ele determinou a construção de um teatro, em homenagem ao seu sobrinho, que se chama o teatro de Marcelo. E esse teatro de Marcelo, que está em Roma, é uma ruína, é bem romano. Olha, tem uma vegetação que cresce ali. Há pessoas morando praticamente ligadas ao teatro de Marcelo e tal. Eu tenho um croquis aqui, que talvez dê a impressão melhor como era o teatro de Marcelo. Então, é um teatro. O que ele tem do teatro grego? Ele tem primeiro o formato do teatro grego, forma semicircular, está vendo? Que é o teatro grego. Mas o que ele não tem do teatro grego? Ele não tem do teatro grego, primeiro, porque o teatro grego era aberto. E o teatro romano, está vendo? Eles fecharam as duas extremidades. Segundo, porque o teatro grego, os assentos do teatro grego, eram construídos, os assentos eram construídos nas encostas das montanhas. Os gregos, particularmente, eles só construíam a cena, era só o palco. É porque o local onde ficava a plateia, que era a princípio construída na Grécia de madeira e depois de pedra, esse local, quer dizer, a plateia, assentava-se sobre a encosta da montanha. Eles não construíam efetivamente os assentos, porque os teatros eram construídos em regiões de relevo acidentado. O que ficava no plano era o palco grego. Os gregos, do ponto de vista arquitetônico ou do ponto de vista da engenharia, eles só construíam uma coisa. Já que os assentos eram sustentados pelas encostas de montanhas, eles construíam a cena, eles construíam o palco. Enquanto os romanos, engenheiros formidáveis, construíam seus teatros em superfícies planas, está vendo? O teatro de Marcella construiu em superfícies planas. Então eles têm que sustentar essa cávia, olha aqui, e de que maneira eles sustentavam? Com os arcos ali, arcos de plena cintra e a utilização do cimento romano. Aquela liga entre cal, areia, aquele composto de pedras de diversos tipos, eles faziam uma liga e iam construindo, é claro, eu volto a dizer que o material era muito feio, mas depois eles cobriam com placas de mármore, mármores belíssimos, mármores de carrara, etc. Então, o que ocorre, que embora o teatro de Marcella ainda tenha a forma semicircular do teatro grego, ele transformou radicalmente o teatro grego. Por outro lado, aquilo que era estrutural na Grécia, o que era fundamental na Grécia, que eram as colunas, se transformam em Roma, há uma modificação das colunas em Roma, já que elas não sustentam mais. O que efetivamente sustenta são esses arcos, estão vendo aqui, esses arcos de semicircunferência, arcos, você corta pedra em forma de cunha, de tal maneira que uma pedra faz pressão na outra e você vai construindo esses arcos, chamamos os arcos de plena cintra, que mantém, por outro lado, a estrutura do concreto, aquela liga ao qual eu me referi, aquele concreto romano, e as formas gregas deixam de ter essa função, deixam de ter um papel funcional na manutenção da estrutura e se transformam em formas de decoração. Aqui estão as colunas gregas, não dá para ver, não é muito visível, mas então, que as colunas dóricas, as colunas jônicas, as colunas coríntias, quer dizer, o que era funcional na Grécia e que tinha uma função de sustentação, se transforma em Roma em formas decorativas, em decoração, está certo? O que ocorre é que o teatro de Marcelo ainda tem as características do teatro, do teatro grego, teatro semicircular, etc. Mas o que ocorreu é que, à medida que Roma expande a conquista em torno do mar Mediterrâneo, vai conquistando toda aquela região em torno do mar Mediterrâneo, há uma crise da agricultura romana e os camponeses romanos começam a se concentrar na cidade. É um êxodo rural, porque tudo que Roma precisa vem da província. Trigo vem de onde? O trigo só pode vir do Egito, as margens do Rio Nilo, os cereais, em geral, não só trigo, etc. Então, a agricultura romana entra em crise. A plebe romana, ela deixa o campo, se concentra na cidade. Há uma multidão desocupada na cidade. Essa multidão vive graças à proteção do Estado. Quer dizer, o Estado distribui rações de alimentos para essa plebe, essa massa que se concentra na cidade de Roma. E, ao mesmo tempo, para desviar essa massa das ações políticas, porque essa massa, essa plebe, ela começa a ser utilizada como massa de manobra. Vários chefes políticos, inclusive o Júlio César. Júlio César tinha relações estreitas com o movimento plebeu da cidade de Roma. Então, no período do Império, há uma espécie de substituição. Ao invés dessa plebe romana, essa multidão que se concentra na cidade, continuar participando da política, o Estado Romano, o Estado Imperial Romano, organiza espetáculos de circo para que essa população tenha algum tipo de divertimento e que, portanto, deixe de exercer qualquer função de pressão política dentro da cidade. Então, nesse momento, os teatros, eles deixam de ter a forma semicircular do teatro grego e se transformam num anfiteatro. Porque, num anfiteatro, quando ele é inteiramente circular, a direção do olhar não é mais importante. Então, você passa a ter os teatros circulares, cujo exemplo, não é um caso único, é o Coliseu, são as cuínas do Coliseu em Roma. É um anfiteatro monumental. No interior do Coliseu cabiam 60 mil pessoas. Não é um teatro típico, não é teatro grego, mas porque o teatro grego era uma arena semicircular, que o Coliseu efetivamente não é mais semicircular, e era dedicado a espetáculos em geral, lutas de gladiadores, simulações de batalha, luta de homens contra feras, etc. Espetáculos teatrais também. Mas, no anfiteatro, no teatro circular, que não é grego, eu volto a dizer que é romano, etc., a direção do olhar não é mais essencial. Está legal? Então, é uma estrutura monumental, monumental no sentido de grandioso. É construído com o cimento romano e com o arco de plena cintra, embora as colunas romanas, as colunas gregas, eu quero dizer, elas continuem aqui. Nesse primeiro andar do Coliseu, essas colunas são colunas dóricas. Aqui, são colunas jônicas e, finalmente, são as colunas corínticas. São colunas gregas no monumental. Monumental no sentido de escala, de dimensão. É claro que o Coliseu é uma ruína. O Coliseu é uma ruína por inúmeras razões. Primeiro, porque o Coliseu foi sendo destruído pelos terremotos. Houve vários terremotos que foram jogando o Coliseu abaixo. Segundo, porque o Coliseu também foi saqueado. Aqui próximo ao Coliseu, muitas das construções existentes próximas ao Coliseu, elas só foram possíveis porque os caras assaltaram o Coliseu. Então, tem esses buracos aqui. Estão vendo os buracos que tem nos Coliseus? Isso eram os metais que prendiam os blocos. Os caras roubaram os metais para construir as casas que estão em torno do Coliseu. Então, o Coliseu tem uma espécie de extensão na sua área próxima. Aqueles blocos ali, eles são mantidos apenas para ali da gravidade, né? Se tiver um novo terremoto, novos terremotos aí na região, é possível que o Coliseu não sobreviva. Então, monumental, feita para plebe, para grandes espetáculos, 60 mil espectadores dentro do Coliseu. Mas aquele historiador da arte, o Yansu Yansu, ele tem uma explicação curiosa. Ele acha que as colunas gregas que se encontram no Coliseu, elas não são apenas decoração. Ele acha que tem mais uma coisa. Sabe qual é a explicação que ele dá? Não sei se vocês concordam, tal. Ele acha que, como se trata de uma estrutura monumental, como ele é muito grande e que rompe com a escala humana, as pequenas colunas que estão ali adoçadas, está vendo? As entradas nos arcos dos coliseus, tem os arcos de sempre circunferência, que são os arcos romanos. Deve ser arcos etruscos, efetivamente, utilizados pelos romanos e propagados pelos romanos. Entre os arcos, você tem as colunas. Segundo o Yansu, na introdução à história da arte, esses arcos têm uma função. Sabe qual é a função, segundo ele? É que você tem uma projeção da escala humana finita no monumental. Como é monumental, como ele é grandioso, como ele rompe com a nossa escala, nossa escala finita, a nossa dimensão, o nosso tamanho, digamos, segundo o Yansu, as colunas, elas restabelecem a escala humana no monumental. É uma coisa altamente discutível, mas ele acha que, efetivamente, essas colunas têm uma função, que elas não são apenas cortinas de formas decorativas, cortinas de formas gregas transformadas em motivos de decoração. Ele acha que tem mais alguma coisa tal. Tá certo? Então, eu quero dizer que o Coliseu é um exemplo de anfiteatros romanos, não é o único. Norte da África tem esses anfiteatros. Em várias cidades europeias há esses anfiteatros. Quer dizer, o Coliseu, ele vai se repetindo nas cidades dominadas por Roma. Há vários tal. Ele é o maior, que estava na capital, é o mais colossal, é o Maracanã, efetivamente, dos anfiteatros que estão nas outras cidades gregas. Gregas não, romanas, mas essa fórmula vai sendo repetida. Aqui é uma visão aérea do Coliseu, de fato, da ruína do Coliseu. Tá legal? Ele foi sendo destruído por inúmeras razões, pelos terremotos, pelos saques também, pelo abandono, certa medida, no imaginário cristão. A partir de um certo momento, o cristianismo domina o Império Romano. A religião que vai dominar o Império, no final, é o cristianismo. Por que o cristianismo? Não há outra discussão, há outras histórias. Mas, como havia no imaginário cristão também uma associação do Coliseu com os martírios, o Coliseu vai sendo meio abandonado, no momento que o cristianismo domina o Império. E eu acho que tudo isso vai favorecendo, efetivamente, as ruínas do Coliseu. Essa estrutura monumental existente no Coliseu. Bom, o que ocorre é que os romanos foram grandes engenheiros. E havia também uma particularidade na cultura romana, que era a associação dos objetos artísticos com a funcionalidade. Isso é muito romano. Essa talvez seja a mais extraordinária criação da engenharia romana, que é o aqueduto. Está vendo? Os romanos. O aqueduto aparece no século I d.C. E o aqueduto, além da beleza, quer dizer, ele se compõe com a paisagem e tal, ele tem todas essas características estéticas. Veja esse aqueduto, que beleza. Chama-se aqueduto de Pont de Gare. O que é a Pont de Gare? É aqueduto da ponte do rio Gare. Onde está esse aqueduto? No sul da França. No sul da França era Roma. Roma dominava toda essa região, perto da cidade de Nimi. Ele é realmente maravilhoso. Está vendo como ele dá um recorte na paisagem? Como o aqueduto não se impõe à paisagem? Como você tem uma associação aí entre beleza plástica, que é característica do aqueduto e funcionalidade? Qual é a funcionalidade? Porque o aqueduto leva água limpa para dentro das cidades. É uma grande criação romana. A partir de alguns metros, 50 metros, se não me engano, ou 40 metros e tal, ou 30 metros, possivelmente 30 metros, há uma ligeira inclinação. E aí, a água que o aqueduto transporta para dentro da cidade é recebido por fontanas, pelas fontanas que existem na cidade de Roma, e não só. Esse aqueduto, inclusive, não está em Roma. Ele está no sul da França. Esse, aqui anterior, é o aqueduto de Tarragona. Ele está na Espanha. E havia aquedutos que levavam água limpa para dentro das cidades romanas e para dentro da capital romana, da cidade de Roma. Vocês já perceberam quantas fontanas tem em Roma? Cada praça de Roma tem uma fonte, tem uma fontana e tal. O aqueduto, aquedute, aquedute, é o condutor da água. O aqueduto é uma construção, é uma invenção fabulosa romana. Há aquedutos em toda a Europa. Há aquedutos até no século XVIII. Olha, há um aqueduto de pedra que atravessa a cidade de Lisboa. Belíssimo. A gente chega na janela e vê aquele aqueduto. Porque o aqueduto não se impõe à paisagem, ele tem essas aberturas, ele enquadra a paisagem. Você tem uma associação entre beleza plástica e utilitária. No Brasil tem um aqueduto, chama o aqueduto da Carioca, ali no Rio de Janeiro e tal, que são mais ou menos procedimentos romanos, de pedra. É um espaço muito bonito do Rio de Janeiro e tal. Isso ainda tem um bondinho que passa sobre o aqueduto. E tem o samba do Noel Rosa, a dama do Cabaré. A dama, você conhece esse samba do Noel? Também se passa naquela região do aqueduto. Então, agora uma coisa curiosa, é que os romanos, eles se consideravam os mais limpos dos povos. É verdade, eles diziam o seguinte, o que nos distingue dos bárbaros é que nós somos limpos. Os bárbaros são imundos. Por que nós somos limpos? Porque nós conseguimos transportar água limpa para dentro das cidades. Porque nós inventamos aquedutos. Um membro da elite romana passa o dia nos... Onde eles passam o dia? Nas termas. As termas romanas, fabulosas. Tem as termas de Caracala no Fórum Romano, mas você tem termas nas cidades romanas, em geral. Em Pompeia, por exemplo, descoberta agora a abertura da terma, depois de tanto tempo e tal, eles ficaram fazendo aquelas escavações. Só que as termas de Pompeia é revistinha de sacanagem, é pornografia pura. É porque você viu, no vestiário, justamente da terma, no vestiário das termas de Pompeia e tal, você tem que representação de partes do corpo humano em dimensões absurdamente exageradas. Que estão no vestiário, é verdade. Então, as termas, um membro da elite romana é como um shopping center. Só que a diferença do shopping center é que, infelizmente, você não tem nada para comprar. Os caras não estão te vendendo nada. Mas, então, você vai para uma terma, e na terma você tem piscinas com temperaturas diferentes. Você pode começar nadando, por exemplo, numa piscina de água fria, que chama-se o frigidário. Aí, depois, você se desloca para uma piscina que a água está mais tépida, chama justamente o tepidário. E aí, você continua nadando, e tem os mosaicos, aquelas decorações no fundo das piscinas, com águas muito cristalinas, até o caudário. O caudário são as piscinas de água quente. Mas, além disso, nas termas, você tem biblioteca, você tem salões de jogos, você tem espaço para as crianças, você tem conferências, tal. Um membro da elite romana vive nas termas. As grandes constituições romanas se tornaram possíveis, graças a essa invenção extraordinária de Roma, que são os aquedutos. Agora, é claro, é que quando os bárbaros atacaram Roma, eles dominaram Roma, adivinhem como? Justamente impedindo que a água chegasse destruindo os aquedutos. A conquista de Roma vai se dar justamente por isso. Eles vão intersectar os aquedutos, vão impedir que a água limpa chegue dentro da cidade. A conquista de Roma vai se dar justamente por isso.